Fala meu povo galerístico, tudo bem com vocês nesta manhã de algum dia, ou nesta noite, ou nesta tarde, enfim, estamos aqui. Esse aqui é o canal do Gori, esse é o canal do Dr. Gori, eu quero mostrar pra vocês, claro, o meu canal, vocês estão vendo aí hoje, hoje é dia 14 de junho, dia mundial do doador de sangue, onde foi dia do turista, teve dia dos namorados, dia da marinha e dia de Portugal. Mas, hoje nós estamos aqui pra falar desse site aqui, ó, esse site, portableapps.com, ponto com, ponto com só. Nesse site, portableapps.com, você vai conferir vários aplicativos gratuitos, ó, temos aplicativos de acessibilidade, esse daqui eu não sei o que é não, deixa eu ver. Ai, 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 Firefox Extensions, eu não sei, não, esse daqui é um Screen Keyboard, mas é pra acessibilidade quem precisa de alguma ajuda, esse daqui é pra desenvolvimento, deixa eu ver se tem algum aqui que eu sei, ó, tem um Notepad++, que é portátil, ele tem um Notepad2, tem esses negócios aí, esse daqui, deixa eu ver. Esse daqui é bom pra você escrever em HTML, ajuda bastante. Deixa eu ver, não tem outros que eu conheço mais, hein, e tem o portableapps.installer. Aqui embaixo temos Education, deixa eu ver aqui, ó, tem a Bíblia portátil. Lembrando que esses, todos esses programinhas, esses aplicativos aqui, você pode instalar no seu pendrive, levar o pendrive quando você quiser, você coloca lá no outro computador, eu usa, tá? Mas eu não estou aqui pra falar de todos, vamos falar aqui, ó, tem games, aqui embaixo tem o Graphics and Pictures, é, pra você mexer em fotos, essas coisinhas, e tem de internet, tem aqui, ó, tem ali na internet, deixa eu ver se eu acho aqui, cadê? Aqui, ó, o Mozilla Firefox Portable, é, você põe no pendrive e usa o Mozilla onde você quiser, tem o Mozilla Thunderbirds, esse daqui é um cliente de e-mails. Aqui tem o Music Video, ó, tem o Audacity Portable, tem aqui o Autodrum, tem o, é desse aplicativo aqui que nós vamos falar, AVI Demux Portable. Que aí você clica aqui, você vem pra essa página aqui, ó, tá? Eu vou deixar o link aí embaixo pra vocês verem aqui se vocês quiserem fazer o download desse programinha. Esse programinha que eu falo é esse programinha aqui, ó, tá vendo? Opa, cortando o bagulho, tá cortando? Tá aguardando, hein? Não tá aguardando, não. Tá aguardando, não. Tá bom, aqui tá bom. Tá vendo aqui, ó? Ele é um programa de edição de vídeo, mas uma edição, assim, básica, você não vai pôr chroma key, eu tava testando aqui, acho que você não dá pra pôr texto, mas se eu for fazer um vídeo só, cortar e fazer uns negócinhos, ele é muito bom. De graça, você pode instalar no seu pendrive e levar pra onde você quiser. Ah, se eu não tem computador, você precisa ir na Lan House lá pra editar? Beleza, pode levar. Meu, eu já deixei aqui um vídeo no jeito. Esse meu vídeo aqui, acho que eu postei no canal, eu fui, eu tava indo jogar bola, eu nem falei nada nesse vídeo. Não sei como que eu postei um vídeo desse, ó, esse vídeo aqui, ele tem, quer ver, ó, 1,76 GB. Ih, não vai? Deixa eu ver se ele vai coisar. Não, vamos abrir por aqui mesmo, vai? Deixa eu ver onde é que ele tá. Ele está na pasta até o YouTube. Vamos ver aqui, vamos ver se ele vai pegar a rede. Não vai pegar a rede, esse vagabundo. Ah, vai sim. Vamos clicar aqui. Vai, filho. Pega o negócio. Eu quero agradecer a vocês que tá vindo, mas não vai pegar. E eu não vou copiar ele. Então, eu vou pegar outro vídeo, vai. Eu vou pegar outro vídeo. Esse daqui não vai dar certo, porque ele tá muito longe. Aqui também não dá certo. Ei, meu Deus do céu, que dá, hein? Será que tem algum vídeo aqui? Tem um vídeo do Vale aqui, mas o cara do Vale fala muito palavrão. Aqui não pode colocar, né? Vamos aqui pro meu vídeo. Vamos pegar esse daqui. Deixa eu ver qual que é o... Olha, tem 309 MB, vai. Vamos abrir ele. Ele vai abrir. Ele é rápido, viu? Pra abrir os negócios. Deixa eu ver, vai cortar um pouco aqui, mas dá pra vocês verem. Vocês estão vendo aí, ó. Deixa eu ver. É que tem uma configuração aqui pra sair o som. Cadê o áudio? Áudio, áudio, áudio. Cadê o áudio? Ai, meu Deus. Eu já tinha que ter deixado arrumado, mas tudo bem. Vai, vamos arrumar aqui. Cadê o áudio? Não, deixa aqui. Ah, que da hora, ó. Save áudio. Você quer tirar o áudio de um vídeo? Dá pra você tirar por aqui, ó. Mas não é isso que eu quero, não. Eu quero que eu quero deixar o som dele coisado. Vamos ver se eu acho aqui onde deixa o som do coisa. Coisas customizadas. Não, custom. Não é isso que eu quero, não. Que advance. Ai, meu Deus do céu. Eu tinha que ter feito isso antes. Ah, mas é... Ah, você mexe aí o som. Ah, é aqui, eu acho. Cadê? Vídeo, áudio. É o áudio. Coisado. Eu não sei. Cadê? Vamos pôr aqui, vai. Será que é? Deixa eu ver. Não, não é também. Nossa, gente. Vamos configurar o áudio. Hit hit, não sei o quê. Nada a ver. Nada a ver. Ah, eu acho que é aqui, ó. Não, também não é, não. Ai, galera. Eu não sei onde é. Ah, eu não sei onde é. Você vai mexer aí e depois da hora que eu achar... Ah, deixa eu ver se é aqui. Aqui é a saída de vídeo. A hora que você for salvar, tá? Você escolhe aqui, ó. Cadê MP4? Configurar o quê aqui? Ah, vai. Deixa aqui. Não tá saindo o som, mas o som sai. Depois eu falo, quem baixar e quiser saber, fala comigo. Deixa eu ver se tá saindo. Não, não tá saindo. Não, mas eu quero que saia. Eu quero que saia o som daqui. Opa, peraí. Não, não é. Não é também. Nossa, gente. Eu ia mostrar isso porque eu falei que ia deixar... Opa. Preferências. Áudio. Acho que é aqui, ó. Deixa eu ver se é esse. Vou pôr no estéreo aqui. Pra ver. Você sai. Aí. Ó, então é aqui, ó. Pera, para. Cala a boca agora, hein. Onde é mesmo? Ah, tá. Agora eu não lembro mais. Eu não lembro mais. Aqui, preferências. Você vem em áudio, põe estéreo e o IN32. Aí sai o negócio, tá? Então tá, beleza? Então é o seguinte, ó. Vamos supor. Eu vou pegar só esse pedaço aqui. Tá vendo aqui, ó? O B. Não sei se vai dar pra vocês verem, mas do lado esquerdo do B tá vermelho. Então vai cortar aqui, se eu clicar nesse. Se eu clicar nesse, ele vai cortar aqui. Então eu vou clicar aqui. Tá vendo? Que ele criou esse negócio aqui. Tá? Então se eu clicar no delete direto no teclado. Apaga. Aí vai ficar só esse pedacinho. Quer ver? Vamos voltar no começo. Cadê o começo? É aqui. Ih, caramba. Aí aqui, ó. Tudo no começo. Aí ele vai ficar só o pedacinho que eu salvei. Quer ver, ó. Não vou deixar rodar tudo, não. Um pouco aqui pra ver até aquele parte que vai. E dá também pra você fazer assim. Que vê, ó. Vamos pôr um pouco aqui no começo. Fala, meu povo galerista. Corta. Para. Quer dizer. Aí eu vim aqui. Cadê as marcas? É que eu não sei aqui embaixo quanto que é a marca. Backward. Não, não é. Tem um lugarzinho que você marca aqui, ó. Ah, edit. Set mark. Ah, tá. Eu fiz uma marca aqui. Aí deixa eu dar uma mão um pouco. Aí eu venho aqui. Eu quero marcar aqui de novo. Eu venho aqui. Set marker B. Então esse quadradinho aqui. A hora que eu apertar delete, ele vai sumir. Tá. Opa. Tá. Eu quero cortar, filho. Então vai. Agora eu venho pra cá, ó. Você viu? Cortou. Mas aí no seu vídeo você vai fazer o seu vlog. Você vai querer fazer a edição. Você vai cortar certinho. Mas esse programa é só pra isso, viu, galera? Não pode falar, galera. Ele só corta o negócio. E o que mais? É, e salva no coisa que você quer. Então o que ele veio aqui, vamos fazer de conta aqui, né? Vai salvar ele, ó. MP4. Aí eu venho aqui, ó. Detalhe. É que eu ia pegar um vídeo grande pra mostrar pra vocês como ele é rápido. Mas eu não peguei. Esse daqui eu não lembro que tempo que é que eu peguei. Deixa eu ver se eu consigo ver de novo aqui. Não. Onde foi? Agora eu não lembro onde eu peguei esse. Mas tudo bem. Vai. Tinha 400 e poucos mega. Tá. Aí você vem aqui, ó. Salvar como. Salvar como, tá. Eu vou pôr aqui na área de trabalho. Pra não dar conflito com o nome. Aqui, ó. Tá. Ó, ele vai começar a carregar. Tá vendo? Já salvou. Tá certo que eu salvei num pedaço. Petitico, né? Agora vamos ver se ele ficou... Se ele ficou certinho do jeito que nós queria. Cadê ele? Isso daqui, ó. Vai tocar aqui, ó. Tá vendo? Opa, deu uma beijada aqui, hein? Não, mas o programa é bom. Eu não sei o que aconteceu aqui. Porque eu tô fazendo esse negócio só pra mostrar pra vocês. Mas, enfim. Se vocês quiserem baixar aí, o programa chama AVI DEMUX. E ele é rápido pra poder... Se for fazer um vídeo e for só fazer os recortes de coisa. Não for pôr letra. Não for pôr texto. Não for usar chroma key. Dá pra você usar. Fossegado. E ele não precisa de muita coisa no seu computador pra usar, não. É a configuração básica pra usar no seu computador. Deixa eu ver se ele fala aqui. Não, ele nem fala aqui. Download AVI DEMUX Portable from PortableOS.com. Tá, aqui eu já baixei, né? Programa, clica aqui, easily, download and automatic update apps in the PortableOS.com. Aqui, suporte, da, 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 está, na, na. E outra. É, deixa eu ver. Não, não fala aqui qual que é a configuração. Mas quando é assim também, o negócio é sossegado, viu? Então, tem esse monte de programa aqui que você pode baixar. Se você estiver precisando de programa aí, que tem programa que é pago. E aqui ele é... Não é o mesmo, mas ele é uma versão portátil. E aqui, ó. Tem o Spybot aqui, que procura esses malware aí, ó. 7-Zip, pra quem não tem o Winharp, né? Que mais? Deixa eu ver. Acho que tem até uma versão do CC Portable aqui, viu? Portable. Aqui, ó. O CPU-Z Portable é aquele que fala pra você que jeito que é a sua placa-mãe, que jeito que é a sua memória, e fala tudo esses negócios aí. Então, vocês acessam aí. Eu vou deixar o link aí embaixo pra vocês verem e depois entrarem aí. Se vocês quiserem testar o programa, testem. Depois vocês me falam o que vocês acharam do programa aqui no site PortableApps.com. Eu vou nessa. Fui!